Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de setembro de 2023, são 6 horas da manhã aqui em Nashville, no Tennessee, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Ontem, a Rússia fez mais um ataque de drones aqui nos portos no sul da Ucrânia, causou mais um bocado de dano, a maior parte dos drones foi derrubada, mas alguns atingiram o alvo, infelizmente, mas também não é nenhum dano que vá comprometer a exportação de grãos da Ucrânia aqui. Tivemos um grande depósito de munições atingido em Tokimak e também uma caixa de chaveamento de trens, de ferrovias, que foi destruída aqui em Rostov-Ondom por partizãos ucranianos ou por russos contrários ao regime de Putin. Temos também algumas avaliações aqui sobre a linha de frente. Finalmente, a grande imprensa está repercutindo que os ucranianos furaram a principal linha defensiva russa. Eles estão chamando de primeira linha defensiva russa, mas a gente vai explicar que é a principal linha, a linha Surovkin, que passa antes de Verbov. A gente já deu essa notícia alguns dias atrás, mas é normal isso. Na época da informação descentralizada e distribuída, a grande mídia só fala das coisas alguns dias depois. De qualquer forma, muita gente ainda se informa pela mídia tradicional e acaba ficando sabendo disso agora. A gente vai ver que os ucranianos usaram alguns truques para conseguir avançar aqui na região de Verbov, enganaram os russos aqui, e também que estão atacando agora Novo Maiorsk, uma outra cidade aqui. Novo Maiorsk, essa cidade aqui próximo de Novo Donetsk. Parece que os ucranianos estão com foco aqui. A gente já falou ontem que eles entraram em Zavitne-Bajania e tem outros ataques sendo feitos nessa região aqui também. Em Barmut, avançaram mais um pouco ao sul de Andrívica e também na região de Clichívica. Na Rússia, continuam os esforços para a montagem do 25º exército deles lá. Não se sabe muito bem com o que eles vão montar esse exército, mas vamos entender o que está sendo feito lá para tentar reforçar aqui as tropas russas na região. E, finalmente, uma pergunta que foi feita para o Budanov. Ontem a gente não mencionou e é interessante falar aqui. Perguntaram para o Budanov se a Ucrânia tem planos de matar o Putin. Vocês lembram? Uma das coisas que ele discutiu foi justamente dos planos russos de tentar matar o Zelensky. Mas a Ucrânia tem planos de matar o Putin? Vamos ver o que ele respondeu aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por várias pessoas usando lá o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu. Infelizmente, eu estou sem o meu sistema, não consigo ainda acreditar as pessoas, mas obrigado a todos que sugeriram. E obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, começando aqui com a região de Odessa, os russos fizeram aqui um ataque nas cidades portuárias de Reni e Ismail, que são dois portos grandes que tem aqui na região do Danúbio. Os ucranianos, devido ao bloqueio, têm usado muito esses portos aqui para exportação de grãos, porque, na verdade, o Danúbio é esse braçozinho aqui. É fácil de chegar aqui. Aqui já é água territorial da Romênia, então a Rússia não se atreve a atingir nada aqui. Agora que os ucranianos estão com posse da Ilha das Cobras, da Ilha de Zimine, é relativamente fácil para eles direcionar os navios aqui pelo Rio da Núbio, entrar aqui no território ucraniano e abastecer nos portos aqui. É lógico, são portos com calado mais baixo do que o de Odessa. O porto de Odessa é muito maior, suporta navios muito maiores, mas ainda assim é uma alternativa que os ucranianos conseguem usar aqui enquanto o acordo de grãos não é reestabelecido. A Rússia atingiu com vários drones aqui, a maior parte deles foi derrubado, mas alguns atingiram os alvos e duas pessoas foram feridas nesse ataque, infelizmente, mas não teve maiores consequências disso daí. A gente tem aqui mais um fogo grande em São Petersburgo. Ontem a gente mostrou um enorme incêndio em São Petersburgo, hoje teve de novo. É aquilo que a gente fala, não sei se isso daí tem sabotagem ucraniana por trás, não deve ser drone, porque se fosse drone o pessoal teria visto o drone chegar, teríamos imagens disso. Mas não, pode ser sabotagem. Sabotagem é uma possibilidade. Então aqui, esse incêndio foi num depósito de combustíveis em São Petersburgo, uma grande coluna de fumaça negra aqui. Aqui tem uma outra visão do mesmo incêndio ali na região. Aqui, nessa última foto, dá para ver os tanques de combustível aqui pegando fogo e talvez o Ivan fumando aqui, é isso? Não sei o que é essa foto aqui. Enfim, dá para ver que teve mais um incêndio lá na Rússia. Aquilo que eu falo para vocês. Das duas, uma. Ou tem sabotagem ucraniana nisso daí, ou os russos realmente têm um padrão de combate a incêndio muito ruim, as coisas pegam fogo muito rápido lá. Isso daqui, bom, veja, esse incêndio aqui em São Petersburgo foi hoje, dia 3 pela manhã. Esse outro incêndio aqui foi ontem, dia 2, na parte da tarde, num shopping center em Moscou, no local lá chamado Beril Levo, ou seja, um shopping center ali pegou fogo, não sei, pode ser um acidente também, não dá para saber exatamente o que foi. Como a gente já mencionou em outros casos aqui, existe também uma terceira possibilidade, que não é nem sabotagem ucraniana, nem falta de combate a incêndio russo, que é o fato de que é fraude a seguro. A economia russa está desabando completamente e pode ser que os comerciantes russos se sintam tentados a fazer fraude em seguro, ou seja, botar fogo na própria loja para pelo menos receber o seguro, uma vez que o negócio não está indo bem. Tem essa possibilidade também disso estar acontecendo lá na Rússia, tem muitos shopping centers, muitas lojas que acabam pegando fogo. Bom, houve uma grande explosão em Tokimak ontem à tarde, a gente não tem imagens dessa explosão, mas teria sido um armazém com munição, uma explosão muito grande, que repercutiu bastante por lá. Está até indicado aqui, não sei se aqui eles têm alguma imagem, não tem pouca coisa aqui de imagem também, mas o fato é esse, teve ataque ali em Tokimak também ontem. Bom, tem uma outra informação aqui que eu fico até com receio de dar para vocês, porque a gente já falou sobre isso antes e depois acabou não se confirmando, mas parece que, segundo uma fonte russa, os ucranianos conseguiram fazer um desembarque aqui na Península de Kimburne. A Península de Kimburne, essa pontinha aqui, a Restinga de Kimburne, essa pontinha aqui da Península de Kimburne, se você olhar, isso fica aqui na região de Herson, a Península de Kimburne, é toda essa área, aqui é uma área que é ecológica lá na Ucrânia, é um grande parque ecológico lá, diz que é muito bonita a região, tem praias, restingas e coisa e tal, e está ocupado pelos russos, infelizmente, e sempre foi visto como uma boa alternativa para os ucranianos fazerem uma cabeça de ponte aqui e iniciarem a retomada da parte sul de Herson, justamente porque, como é uma área com acesso muito difícil, são só estradas de terra e coisa e tal, seria muito difícil para os russos abastecerem as tropas aqui, então daria o ponto ideal para os ucranianos avançarem aqui, estabelecerem uma posição significativa aqui e então, a partir daqui, retomar o sul da Ucrânia. Mas isso já foi tentado antes, houve uma época que havia muita informação sobre os ucranianos chegando aqui e depois, ou eles foram expulsos ou não deu certo, o fato é que os russos dominam essa península agora. E essa pontinha aqui da península de Kimburne é a chamada Restinga de Kimburne, que é justamente esse restinho aqui, essa coisinha pequenininha aqui, embora seja pequena aqui no mapa, é grande, tem cidades aqui, Pokrovsk e outras cidades aqui nessa região, e o que eles estão dizendo aqui, de novo, tomem com muita precaução, porque já teve informações antes nisso que não se mostraram verdadeiras, mas segundo eles estão dizendo aqui, fontes russas estão dizendo, os ucranianos desembarcaram aqui nessa região da península de Kimburne e também do lado esquerdo do rio de Nipró, próximo de Kossak-Lariri. Kossak-Lariri, a gente sabe que os ucranianos já têm mantido uma presença aqui significativa e não é estranho que eles estejam fazendo isso novamente agora. Aliás, tem várias cabeças de ponte aqui na região do de Nipró, mas essa da península de Kimburne, a gente não sabe se é verdadeira. Vamos aguardar os próximos dias para ver se há uma confirmação disso daí. Bom, saiu finalmente na grande mídia, aqui no The Guardian da Inglaterra, em alguns outros jornais, a informação de que forças ucranianas decisivamente romperam a primeira linha defensiva russa próximo à Zaporizia. Então, essa informação a gente já tinha passado para vocês. Está aqui a reportagem do The Guardian. E existe mais uma vez aqui uma falha, uma dificuldade em termos do que é a primeira linha de defesa. Porque, no meu entendimento, a primeira linha de defesa já foi rompida há bastante tempo. Era justamente a linha que protegia, por exemplo, Robótni e outras regiões ali. Já tinha sido rompido há meses atrás. Agora, os ucranianos romperam a segunda linha defensiva, que é a principal linha defensiva. Mas, como o pessoal está explicando aqui, o Voices of the Army está explicando aqui, muita gente considera isso daqui. Deixa eu tirar a minha cabeça daqui. Considera que essa daqui, a linha zero, digamos, seria a linha ativa de combate. Foi a primeira linha que foi rompida aqui, que tem todas essas trincheiras aqui. A primeira linha defensiva, na visão deles, é essa agora, essa linha principal que está sendo rompida aqui próximo ao Verbov. Então, essa foi a notícia que a gente já deu uns dois dias atrás. A mídia tradicional está dando agora. Normal, isso é sempre assim. Informação descentralizada é muito mais rápida do que a mídia tradicional. Então, a mídia tradicional demora um tempo a repercutir esse tipo de coisa. De qualquer forma, é importante estar ainda dando essa notícia, porque tem muita gente ainda que se informa apenas pela mídia tradicional. Então, acaba só sabendo disso agora. Enfim, o que eles estão chamando aqui de primeira linha defensiva, que seria a primeira linha de Surovikin, é o que a gente chama de principal linha defensiva à USA, ou segunda linha de defesa deles aqui, que passa aqui a Sul, de novo, pro Copivica, e por Verbov. Enfim, eles estão falando da mesma coisa que a gente. Só a nomenclatura que eles estão dando que é diferente. e eles chamam a segunda linha defensiva, que passa por Tokimak e Oxenetuvat, como sendo a segunda linha defensiva, o que eu chamo de terceira linha defensiva, que não é tão forte quanto a segunda, ou, no caso deles, a segunda não é tão forte como a primeira. Realmente fica muito confusa essa nomenclatura. Enfim, de qualquer forma, o que eles estão colocando aqui é que os ucranianos ultrapassaram essa primeira linha e eles têm razão no que eles falam aqui, que as linhas seguintes não são tão bem guarnecidas quanto essa. Essa primeira linha defensiva ou essa linha principal defensiva, a gente já tinha falado isso, é a mais bem municiada, a mais bem controlada, a mais bem alimentada pelos russos. A partir daí, você tem outras linhas para trás na retaguarda, mas não são tão bem cuidadas quanto essa daí. Então, esse é o grande desafio agora, é o que está acontecendo e os ucranianos parecem estar avançando com muita facilidade. Eles falam aqui citando o Tarnavski, que é um general ucraniano. Na minha opinião, os russos acreditaram que os ucranianos não conseguiriam passar por essa primeira linha de defesa. De novo, o que eles até chamam de primeira linha de defesa é o que a gente chamava de segunda linha de defesa. É a linha principal de defesa russa. E eles estavam preparando por mais de um ano essa linha, fizeram tudo para garantir que essa área estava bem preparada, que ela não seria perfurada. E foi. Então, a situação aqui realmente é complicada para os russos aqui nessa situação. E a gente tem mais algumas informações aqui interessantes que os ucranianos estão tentando quebrar a linha defensiva russa tanto em Verbov quanto em Novo Prokopivka. Está aqui, sumário da linha de frente na manhã do dia 3 de setembro. Na direção de Zaporizia, as forças armadas ucranianas com apoio de atilharia estão tentando perfurar a leste de Novo Prokopivka em direção a Pxenichne. E o avanço é mantido por plantações e florestas que são controladas pelas forças armadas russas, mas os ucranianos têm as áreas abertas ali. Então, o que ele está falando aqui é que a leste de Novo Prokopivka os ucranianos estão tentando fazer um movimento aqui nesse sentido. Vamos ver aqui no mapa, talvez fique melhor de ver isso aqui na região. Novo Prokopivka está aqui, está na zona cinza, os ucranianos estão avançando aqui para sul, aqui é a cidade de Pxenichne, que já está depois da linha defensiva russa, a linha defensiva russa passa aqui bem por Ischenkov, Ischenkov ao sul de Novo Prokopivka. Chegando aqui ela faz uma curva para norte e passa antes de Verbov aqui. Então, os ucranianos estão tentando avançar para cá e também para Verbov. São os dois eixos que eles estão caminhando aqui nessa direção para tentar superar os russos aqui nessa direção. Os russos ainda estão dizendo que Robotny ainda é mantida pelos russos. Ainda estão falando isso nos Telegram de lá. Olha só esse cara aqui. situação em Zaporizia às 10 horas da noite de ontem. Ponto notável de Robotny. Parte sul é uma área cinza. Unidades tiveram que retrair para as posições, estão segurando as posições. Ou seja, para os bloggers militares russos Robotny ainda não foi liberada pelos ucranianos. A gente já sabe que se é lorota que os ucranianos já estão dominando Robotny há alguns dias já, então não tem lógica. De fato, os russos tentam fazer contra-ataques mas nenhum contra-ataque deles teve algum efeito. Agora, uma informação interessante que emergiu agora foi um vídeo do dia 1º de setembro, portanto, depois que os ucranianos já tinham tomado Robotny que mostrava que os russos estavam usando um sistema de túneis para sair nessa região aqui. Ou seja, eles tinham essa trincheira aqui, dá para ver essa trincheira amarela aqui, uma posição defensiva que está na linha cinza, ainda tem alguns russos por aqui, ainda não está controlada pelos ucranianos, mas aparentemente os russos tinham um túnel ou uma trincheira coberta que permitia eles saírem daqui, entrarem aqui pelo túnel e saírem nessa posição aqui. Eles não conseguiram nada de sucesso com essa manobra, mas é uma manobra que surpreendeu os ucranianos, não se imaginava que os russos teriam um túnel deste tamanho aqui na região de robótese. Está aqui a imagem do túnel, dá para ver que é uma trincheira coberta na verdade, mas já foi descoberta pelos ucranianos, já foi neutralizada no final das contas. Está aqui a visão da trincheira aberta, da trincheira fechada e os russos conseguiam se mover aqui, talvez isso fosse parte do que eles chamam de manter a cidade, eles tinham algumas maneiras de chegar ali na linha de frente. Aqui dá para ver as trincheiras do alto, não dá para ver muita coisa aqui, mas enfim, essa era uma manobra que os russos estavam de fato fazendo ali. Mas é preciso ressaltar, mesmo com essas tentativas russas de contra-atacar a robótese, em momento algum robótese deixou de ser controlada pelos ucranianos desde o momento que foi liberada. E aqui a gente está vendo em Novo Prokopívica, entre Novo Prokopívica e Verbov, os ucranianos atingindo tropas russas aqui nessa trincheira ali entre as posições. Essa trincheira está em algum lugar aqui, entre Verbov e Novo Prokopívica e o vídeo mostra os ucranianos atingindo os russos ali na região. Agora, aqui tem uma informação interessante que as forças armadas ucranianas conseguiram enganar os russos próximo de Robótese e Novo Prokopívica. O fato é o seguinte, eles enganaram os ocupantes, os russos, dizendo que iriam atacar Novo Prokopívica. Novo Prokopívica não é o mesmo que Novo Prokopívica. Novo Prokopívica é essa cidade aqui mais ao norte, então eles começaram um ataque muito grande aqui em Novo Prokopívica, o que fez com que os russos desviassem as reservas mais para o norte aqui, mais para Novo Carlívica, Novo Fedorívica, para essa região mais ao norte aqui. Isso desguarneceu Verbov e então foi a estratégia que os ucranianos usaram para conseguir de fato avançar aqui sobre Verbov. Um pouco mais para leste, aqui na linha de frente, a gente passando aqui por Pólogi, você tem aqui a outra linha de frente no eixo de Velika-Novo Silka. A gente falou ontem que os ucranianos estão batalhando aqui em Zavich, Nibajania, entraram no vilarejo de Zavich, Nibajania, ainda está controlado pelos russos, mas os ucranianos já estão lutando ali. E a gente tem a informação aqui que os russos estão muito preocupados com o Staron Linivica, vocês sabem que o Staron Linivica é um ponto central aqui. Zavich de Nibajania não tem tanta importância estratégica, é um vilarejo pequeno, os russos estão lutando ali, mas não vai demorar muito tempo para ser tomado, o problema maior é justamente o Staron Linivica. O Staron Linivica, mas aqui ao sul os russos estão bastante preocupados, estão instalando Dragon Thief, botando aquelas pirâmides ali na região, inclusive o caminhão que estava fazendo isso foi atingido por tropas ucranianas aqui, tem um vídeo deles aqui tentando reforçar a cidade a qualquer custo. É o que eu falo para vocês, uma vez rompida a primeira linha, nada impede que os russos construam outras linhas de defesa, só que eles não vão ter tanto tempo quanto tiveram para essas primeiras linhas de defesa. Essas primeiras linhas de defesa eles tiveram desde meados do ano passado, desde o verão passado para fortalecer essa área, durante todo o inverno eles cavaram trincheiras, botaram dentes de dragão, enfim, um monte de coisa. Agora eles podem fazer isso mais para a retaguarda? Podem, mas não vai ter a mesma força, a mesma capacidade. Outra informação preocupante para os russos aqui, os russos estão falando sobre Staromaiorsk, ou desculpa, Novo Maiorsk. É importante não confundir por quê, porque Staromaiorsk é essa cidade aqui, já foi controlada pelos ucranianos, mas além de Staromaiorsk tem essa outra cidade aqui, chamada Novo Maiorsk. Novo Maiorsk ainda está controlada pelos russos, é mais a leste aqui e parece que os ucranianos estão tentando tomar ela agora. Então aqui o batalhão Vostok dá uma informação aqui, isso aqui é um canal de Telegram russo, com uma ilustração nas últimas duas horas da manhã, o inimigo atingiu cerca de 60 cartuchos, 60 munições em Novo Maiorsk. E o bombardeio continua, com tanto suporte do ocidente, nós não podemos ser econômicos ao gastar a nossa munição e nós não temos informações de satélite com a velocidade necessária sobre como a Ucrânia provê a logística da munição na linha de frente. Ou seja, os russos estão reclamando que eles não sabem como que os ucranianos estão fazendo as linhas de logística e com isso eles não conseguem impedir a Ucrânia de receber armamento ali, receber munição e coisa e tal e com isso eles estão numa situação muito complicada ali. Assim, quase tudo que é suprido pelo ocidente chega a linha de frente. É lógico, eles falam como se tudo que a Ucrânia use fosse do ocidente, não é verdade, a Ucrânia usa muito equipamento, fabrica muita munição ela própria, mas vocês sabem, os russos não gostam de dizer que estão perdendo para a Ucrânia, preferem perder para a OTAN. Não tem problema, eles podem perder para quem eles quiser, o importante é que eles percam. Eles ficam nesse negócio aqui do suprimento do ocidente e coisa e tal, mas o ponto importante de mostrar aqui é que a situação em Novo Maiorsk, que é essa cidade aqui, está complicada para os russos ali. E tem uma outra informação também do mesmo blogger militar falando sobre a dificuldade ali em Novo Donetsk. Novo Donetsk é essa outra cidade aqui, um pouco mais acima, essa cidade está na zona cinza, ela chegou a ser capturada pelos ucranianos, mas como ela fica numa região muito baixa, protegida por rios e coisa e tal, os russos têm uma vantagem grande aqui da terra mais alta, aqui da colina mais alta nessa região, os ucranianos não conseguiram manter a cidade, a cidade está hoje numa zona cinza. E aqui a informação que a gente tem é o cara falando aqui, o russo falando aqui, bom dia amigos, a situação ainda é difícil, o inimigo obviamente mudou sua abordagem, ele não está com pressa de chegar na área de interesse, ou seja, ele não está com pressa de tomar Novo Donetsk, mas segue com artilharia até ele considerar que é suficiente. Assim, aparentemente, ele tem o objetivo de diminuir as suas próprias perdas nessa ofensiva, as ações anteriores custaram muito para eles, mas a densidade e a duração da artilharia de preparação a gente pode concluir que não vai ser difícil, eles não estão enganando na hora de tentar tomar esse setor, de repente vai haver outro ataque. É óbvio para nós que ele está pagando uma atenção renovada ao eixo Novo Donetsk e Novo Maiorsk, ou melhor, ao triângulo Novo Donetsk e Novo Maiorsk e Evgenovka. Aqui, ele está falando sobre esse triângulo aqui, Novo Donetsk Novo Maiorsk e Evgenovka, que é essa outra cidade aqui. Então, os ucranianos estão prestando atenção a esse triângulo aqui. Até recentemente, Novo Maiorsk era considerada uma região mais quieta, mas em dias recentes, os inimigos novamente caíram de amores por ela, com vários ataques e vários bombardeios ali. Ou seja, o que eles estão mencionando aqui é que os ucranianos estão avançando bem nessa região aqui, mais a leste da linha de Vélica-Novo Silca. E aqui, o Noel Reports traz a informação aqui de que vários canais russos estão reportando sobre uma deterioração na situação a sul de Vuledar e próximo a Novo Maiorsk e Eroívica, na região de Eroívica. Ou seja, é a mesma região aqui, Vuledar fica logo aqui, os ucranianos têm avançado aqui também em Pavlivica, ou seja, nessa região aqui os ucranianos estão fazendo uma ação mais forte por aqui. Ou seja, a força grande dos ucranianos estava aqui no eixo Vélica-Novo Silca. Pode ser que esse eixo tenha sido acompanhado agora por um novo eixo aqui um pouco mais a leste nessa região é o que estão suspeitando os bloggers militares russos. E também aumento de artilharia e também uma acumulação de forças e uso de drones de reconhecimento. Ou seja, essas ações todas são ações preparatórias para um avanço ucraniano aqui. Pode ser que realmente os ucranianos planejem abrir um novo eixo de ataque aqui ou pode ser só uma forma de distrair os russos, fazer eles trazerem mais reservas para cá e desguarnecerem a região aqui e vamos ficar sabendo disso nos próximos dias. Bom, um fato curioso que aconteceu aqui na região de Zaporizia os russos atingiram um caminhão dos próprios russos com pessoas com soldados russos porque acharam que eram sabotadores ucranianos andando naquela região. Ou seja, os russos viram um caminhão cheio de russos e atiraram, destruíram, mataram todo mundo no caminhão porque acharam que eram ucranianos vestidos de russos. No final, não, eram russos mesmo. Morreu todo mundo e agora lá no quartel general das Russetes tem muita gritaria e gritos lá, muitos gritos e ranger de dentes lá no quartel general. O pessoal ficou chateado com isso. Que bom que façam mais disso. Bom, isso daqui também é na região de Zaporizia é uma posição de artilharia capturada pelos ucranianos. gente, isso aqui é uma coisa meio pouco usual porque a artilharia tipicamente fica na retaguarda então mesmo quando a força russa está perdendo o terreno tipicamente eles têm tempo de recuar com a artilharia de retroceder a artilharia é muito raro você capturar uma posição de artilharia assim e dá pra ver que os russos tiveram que sair correndo deixaram a arma aqui essa arma provavelmente pode ser usada ainda pelos ucranianos deixaram alguns cartuchos aqui ou será que isso aqui é só resto acho que é só resto mas enfim os caras tiveram que sair correndo daqui abandonar a posição de artilharia é difícil ter uma posição de artilharia capturada desse jeito é sinal que os russos estão desorganizados ali na região bom a gente tem informação também sobre Clichívica ali na próxima Barmut vindo mais pra cima aqui em Barmut os ucranianos eles avançaram aqui ao sul de Andrívica então entre Cordilmívica e Andrívica os ucranianos avançaram um pouquinho aqui tomando essa região aqui não é um grande avanço a gente sabe que eles também avançaram na região de Clichívica o importante é que o fronte aqui em Barmut não está parado está com um ritmo menor do que já esteve mas continua avançando por aqui bom só pra finalizar vale a pena a gente dar uma olhada aqui nos mapas do Pule Volant que ele tem os mapas muito bonitos inclusive e ele mostra aqui alguma região aqui próximo de Novo Ierohívica próximo de Svatov Svatov está aqui os russos avançaram um pouquinho aqui nas últimas semanas essa área que os russos chegaram a tomar na dia Novo Ierohívica os ucranianos retomaram essa cidade já estavam atacando Serivica agora parece que os russos fizeram um novo avanço retomaram mais um pedacinho aqui de floresta nada muito crítico essa região aqui não é uma região de interesse para os ucranianos no momento enfim aqui não tem nenhuma mudança aqui próximo de Lise Shansk Criminar aqui a floresta ao sul de Criminar está mostrando só os grupamentos ucranianos que tem aqui que são novos que estão chegando ali para retomar a floresta ali ao sul de Criminar aqui em Klichivica que você tem a informação aqui os ucranianos avançaram um tanto mais aqui em Klichivica Klichivica vocês sabem ela já chegou a ser tomada pelos ucranianos totalmente os russos fizeram alguns contra-ataques e coisa e tal os contra-ataques russos foram detidos a maior parte deles mas isso deixou Klichivica numa zona cinza agora os ucranianos estão retomando a cidade e também a gente tem aqui informação que a gente já mencionou agora há poucos minutos atrás sobre o avanço ucraniano aqui ao sul de Andrivica eles avançaram um pouquinho aqui também então são ganhos ucranianos ali próximos perto de Avdivica mais ao sul um pouquinho Avdivica é essa outra região aqui parece que os russos avançaram mais um pouco aqui também criaram um saliente aqui avançando um pouco aqui não é nada muito significativo novamente Avdivica é uma cidade que os ucranianos estão segurando ela desde o início dessa guerra os russos querem muito tomar Avdivica porque Avdivica é estratégica é a partir de Avdivica que os ucranianos conseguem atingir Donetsk com artilharia simples fica muito perto aqui e ainda é numa região mais alta ainda que Donetsk mas os russos não conseguem tomar Avdivica já tiveram mais perto do que isso de tomar mas não conseguem o Instituto Preciso da Guerra fala sobre os avanços ucranianos ontem mas não tem nenhuma grande novidade aqui eles falam sobre os comandantes do 58º exército russo que está ali na região de Zaporizia que entraram em contato com o general Popov a gente falou sobre isso ontem fizeram críticas disseram que a situação ali em Zaporizia está deteriorando justamente porque pelos pontos que o Popov tinha apontado mas vocês lembram o Popov foi retirado do comando exatamente por criticar o exército russo enfim não tem nenhuma grande novidade por aqui um blogger militar russo o Ozechin está reconhecendo que os mockups os dummies feitos pelos ucranianos tem funcionado os russos tem desperdiçado muita munição e muitos drones com armas falsas o que são esses mockups são armas que parecem um obus parecem uma arma ucraniana mas na verdade são só um pedaço de ferro ou um pedaço de madeira e o objetivo é justamente fazer o inimigo gastar munição com esse tipo de coisa ou a munição que ele está gastando com isso ele não está usando na arma real na artilharia real e aí ele está falando que os mockups que são os dummies as armas falsas feitas pelos ucranianos são muito bem feitas e tem em grande número e aí ele acha que os russos deveriam fazer a mesma coisa fazer armas assim bem feitas e também ter grande número delas porque isso tem funcionado para os ucranianos bom vocês sabem a gente já falou sobre isso há algum tempo mas os Estados Unidos estão planejando suprir a Ucrânia com os mísseis Amram que são mísseis com distância de até 180 km e são capazes de contornar defesas russas ali algumas pessoas estão criticando dizendo que os ucranianos não tem a capacidade de radar para guiar esse tipo de mísseis a necessidade de radar que seria necessário para esse tipo de mísseis mas tem também a resposta de que sim os ucranianos já receberam do ocidente sistemas de mísseis capazes de apoiar esse tipo sistema de radar capazes de apoiar esse tipo de mísseis bom uma pergunta ficou de fora ontem a gente falou sobre essa entrevista do Budanov com a televisão lá na Ucrânia muito interessante a entrevista dele uma entrevista longa em que ele falou de várias coisas e ontem a gente falou que ele mencionou as tentativas russas de matar o Zelensky e daí a entrevistadora perguntou para ele e o Putin os ucranianos tem interesse em matar o Putin e aí o Budanov respondeu da seguinte maneira olha só matar o Putin ou deixar ele acabar com a Rússia sozinho a gente precisa pensar sobre todos os passos o que seria melhor para a Ucrânia matar o Putin ou deixar ele destruir a Rússia sozinho e realmente esse é um ponto interessante o que ele está dizendo aqui é que talvez não interesse para a Ucrânia matar o Putin se tirar o Putin do poder corre-se o risco de uma pessoa mais capacitada e com a cabeça no lugar subir ao poder na Rússia isso poderia até acabar com a guerra imediatamente poderia até ser uma coisa positiva num primeiro momento mas certamente daria mais força para a Rússia mais adiante repetir esse feito então talvez o melhor para a Ucrânia fosse deixar o Putin mesmo deixa o Putin lá porque o Putin está fazendo tanta merda está fazendo tanta besteira com a Rússia que vai acabar destruindo a Rússia completamente e isso vai ser uma vitória muito maior para a Ucrânia no final das contas deixa o Putin quieto lá o embaixador americano na Rússia ele colocou uma coisa que a gente já sabe disso mas que o grande medo do Putin nessa guerra é perder a Crimeia isso é a única coisa que ele considera que seria uma derrota completa para ele todo o resto ele consegue contornar perder a Crimeia não e é justamente por isso que os ucranianos têm focado tanto na Crimeia esse é o ponto central dessa guerra é a chave para acabar com essa guerra bom os russos estão montando o 25º exército russo então estão criando um exército do nada estão começando recrutando gente coisa e tal estão trazendo muitos mobics que são mobilizados lá do leste e das áreas mais pobres da Rússia vão ser armados com fuzis AK agora eles não sabem sobre o resto do equipamento vai ter tanque T-62 D-30 só coisa velha porque simplesmente a Rússia não tem equipamento novo para montar nada então vai ter que ser um exército de coisa velha no final das contas o pessoal lembra que a maior parte dos mobilizados russos vem das regiões mais pobres a República de Tuva a República da Buryatia enfim de Moscou mesmo é uma minoria que vem ali que serve o exército russo agora como bem lembrou o treino de Telenko aqui esse padrão também é familiar para os Estados Unidos se você olhar em 2007 uma pequena cidadezinha no Texas forneceu 10 vezes mais mobilizados para o exército americano do que a cidade de Oakland na Califórnia que é uma cidade enorme muito rica e coisa e tal e a verdade é essa a tendência é essa o exército trabalhar nas forças armadas tipicamente principalmente nos rankings mais baixos das forças armadas é atividade para quem é pobre cidades ricas raramente alguém vai para lá isso não é um fenômeno único da Rússia é um fenômeno que acontece no mundo todo e para finalizar só para a gente rir um pouquinho tem aqui uma russete dizendo que ai está vendo quem disse que a moeda da Rússia está em queda livre olha só ela está só subindo e aí a idiota me coloca um gráfico de dólares por rublos o que ela não deve estar percebendo é que quanto mais dólares por rublo quanto mais aumenta esse número significa que o rublo vale menos ou seja esse gráfico aqui é por rublo ou seja o rublo quando ele sobe é ruim para o rublo enfim é o nível das russetes que tem por aí se tivesse cérebro não era russete obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso